Oi meu povo, minha gente linda, elegante e sincera, como vocês estão? Eu espero que bem. Por aqui segue tudo na mais perfeita ordem, graças a Deus. Hoje, como prometido, eu vim trazer pra vocês o feedback do microfone sem fio, tá? E é isso. Vem comigo? Esse é o meu microfone sem fio, eu comprei no Mercado Livre, vou deixar o valor exato pra vocês aparecendo aqui na tela, mas eu creio que não passou de 60 reais, né? Vamos ter certeza com o print aí, mas o que eu tenho na minha memória foi em média esse valor aí, entre 50 e 60 reais, tá? Vou mostrar mais de perto pra vocês como ele é, tá vendo? No link do vendedor que eu comprei esse microfone tinha pra escolher qual era a entrada, né, do celular, se era tipo C ou se era tipo light, a entrada do iPhone. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como vem e o que vem dentro da caixinha desse microfone. Vem tudo em japonês, chinês e lá, que língua é essa aqui? Deve ser chinês. Aqui, do lado de fora vem marcando, né? Para iPhone, bate pro C, vem marcando aqui fora, né? Aqui atrás tem outras especificações de como vem em chinês ou japonês, não dá pra saber o que tá escrito. Aí, ele é assim, ó, tipo um envelopezinho. Tirei, aí vem dois microfones, dois microfõezinhos, com o coisinho de encaixar na roupa, tá? Os dois vêm, são iguais. O conector, essa pecinha aqui, é a que vai no celular, no aparelho, e aqui do lado tem uma outra entrada, né, dessa mesma aqui, que é pra você conectar o carregador. Caso seu celular esteja descarregando, você vem aqui, ó, do ladinho, conecta o seu carregador e ele carrega o seu telefone através dessa pecinha aqui, que é o que faz conectar o microfone. E vem essa caixinha com o fio de carregamento dos microfones, né? A entrada pra carregamento do microfone é o SPC e ele tem uma entradinha aqui do lado, ó, que pega o carro. É muito auto-explicativo mesmo, você vai pegando e vai encaixando na capa tem as fotos de como funciona. E é muito simples, assim, de entender como funciona, né? Eu nem olhei a caixa nem nada, a foto da caixa nem nada, eu simplesmente fui no feeling, né? Fui pegando e encaixando as coisas e vendo como funcionava. Muito fácil de usar, de, né, de conseguir mexer com ele. Já vem com um pouco de bateria os dois e aí você só completa a carga. A carreguei a primeira vez e até hoje não descarregou nenhum dos dois. Eu nunca sei qual foi que eu usei, eu boto em posições diferentes. Aqui na embalagem vem essa espunha pra você colocar o microfone. Eu coloco um pra cima e um pra baixo pra eu saber qual foi que eu usei, mas eu nunca lembro. Se o que eu usei é o que tá pra baixo ou o que tá pra cima, então... Eu só vou saber quem é quem e quando descarregar. E aí eu vou ter que, vou fazer uma marquinha, né, pra identificar um e outro, pra eu poder ir usando, né, intercalando. Pra não estragar, né, somente um, por exemplo. Só acabar a bateria de um, só ficar carregando somente um, entendeu? Aí eu vou intercalar. E pra saber qual é que eu tô usando também. A pecinha vai encaixar daqui, assim. Não pretendo me desfazer dessa caixinha, porque eu achei ela muito legal de guardar com o microfone. Até pra não ficar solto e dar um defeito. Ela é bem durinha, bem resistente. Isso daqui é mais molinho, mas ainda é durinho o papelão. E eu gostei muito da embalagem. Vou manter ele na embalagem. Pra não correr o risco de danificar nem nada do tipo. Bom, agora vamos às especificações técnicas. Vamos ao que eu achei, né, do microfone. Olha, pra área externa, eu até gostei, né? Porque realmente abafa bem os ruídos e a voz sai mais definida, vamos dizer assim, né? Porque do lado de fora o vento, o microfone do celular, que tá muito vento. Então, pro lado de fora eu gostei bastante. Pra área interna, eu gostei também, porque abafa bem. Por exemplo, esse latido de cachorro que tá aí no fundo. Se eu tivesse usando o microfone, o latido ia tá bem mais baixo. Porém, como eu falo alto, eu sou uma pessoa que fala bastante alto, né? Minha voz se projeta bastante. Toda vez que eu uso ele, tem alguns momentos que o som, tipo, estoura, né? Porque eu falo bastante alto. Principalmente quando eu ligo a câmera e falo Oi, meu povo! Quando eu dou oi pra vocês, quando eu faço a abertura do vídeo. Sempre que eu faço a abertura do vídeo com o microfone, estoura. Todas as vezes estoura. Então, pra ambiente muito fechado, como estúdio, como aqui, eu achei que ele estoura muito, assim. Pro lado de fora eu achei bem interessante. Eu filmei pra vocês verem. Vou colocar aí pra vocês agora o trechinho que eu filmei do lado de fora. Com o microfone. Como combinado, eu falei pra vocês que eu ia mostrar como é o som dele do lado de fora, né? Com sons externos, com vento. Eu cheguei a levar ele pra viagem, mas não consegui usar porque a maioria dos lugares que eu fui em Maceió tinha água, né? Foi mar. E aí, eu preferi não arriscar. Fiquei com medo de o microfone cair na água e tal. E quando eu saí à noite, eu esqueci de levar ele. Então, é isso. Tô deixando aqui fora pra vocês terem o feedback, né? De como ele funciona do lado de fora. Tá ventando. Tá bem sol, por isso que eu tô aqui escondidinha na sombra. Mas, creio que já deu pra ter uma ideia de como ele funciona do lado de fora, né? No ambiente externo. Tem cachorro latinho. Vizinho batendo coisa. Então, creio que vai funcionar legal essa demonstração. E agora, eu vou colocar o microfone aqui dentro. Tem vários vídeos com o microfone dentro de casa, no estúdio. Então, vocês já tem noção, mas eu queria trazer esse comparativo nesse vídeo aqui também. Então, eu vou colocar o microfone, tá? Pronto. Microfone colocado. É bem rápido, bem fácil. É só colocar a pecinha dali do encaixe e ligar o microfone. Nesse botãozinho aqui. E aí... Eu não sei como é que tá saindo o som agora, né? Porque não dá pra ouvir. Mas... Se eu falar um pouco mais alto, já vai. Eu tenho certeza absoluta que vai ficar estourado aí pra vocês. Então, foi o que eu percebi. Se eu quiser usar o microfone dentro de casa, dentro do estúdio. Eu vou ter que usar ele um pouco mais afastado de mim. Por mais que dê pra prender na roupa... Assim... Por mais que dê pra prender na roupa... A distância dele ainda fica... Ainda estoura, né? Então, se eu quiser usar o microfone dentro de casa, dentro do estúdio. Eu vou precisar segurar ele, assim. Um pouco mais longe. Ou colocar ele apoiado em alguma coisa. Preso em alguma coisa. Vou colocar aqui no... No tripé. Se eu quiser usar o microfone dentro de casa, provavelmente eu vou ter que usar ele assim. Um pouco mais distante porque eu tenho uma projeção de voz mais alta, naturalmente. Eu falo alto. Eu canto alto. O meu tio costuma dizer que toda vez que eu canto no medioquê, ele precisa diminuir o volume do som. Porque senão, estoura a microfonia, né? Eu tenho uma projeção de voz mais alta mesmo. Então, pra usar o microfone dentro de casa ou no estúdio, eu vou precisar colocar ele um pouco mais longe de mim. Porque preso na roupa, né? Como é pra ser usado, eu não vou conseguir porque minha voz é muito alta. Talvez seja legal pra se usar com outras pessoas, né? Pessoas que falam mais baixo, que tenham a voz mais tímida ou que sejam mais tímidas, estejam mais tímidas diante da câmera, caso aconteça, né? E aí eu uso o microfone. Pode ser pra festa também, caso eu queira filmar alguma festa, alguma comemoração, né? Usar o microfone também vai ser interessante. Porque aí a gente foca somente, né? Te dar o direcionamento, né? Do que a pessoa tá falando. Porque quando o ambiente tá com muito som, com muito barulho, fica difícil o celular pegar somente a voz da pessoa. Então, se eu tiver filmando algum ambiente de festa, provavelmente eu vou usar muito o microfone. Pronto. Tirei o microfone, tá? E aí, quando essa pecinha não tá encaixada no telefone, ele fica assim, ó. Ele tá procurando pra parear o ponto do Bluetooth. E aí, quando ele não acha, quando ele não consegue fazer o pareamento, ele fica piscando vermelho junto com o verde. E aí, quando você aperta o botãozinho, ele desligar, ele desligar. O botãozinho fica aqui embaixo. Mas é isso que eu tenho pra falar pra vocês sobre esse microfone que eu falei que eu ia trazer, né? Um feedback, uma resenha completa, né? Não acho que tenha sido um dinheiro jogado fora, mas também não acho que tenha sido um dinheiro bem gasto, vamos dizer assim, né? Pelo valor, eu acredito que seja uma coisa que vá agregar quando necessário. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo por aqui. Deixa o seu like, isso me ajuda a fazer com que eu entenda que vocês gostam do meu conteúdo e passe pra mais e mais pessoas. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você achou legal o microfone. Se você tem algum uso específico pra ele, que vocês queiram ver, alguma situação que vocês queiram ver ele funcionar. E compartilha esse vídeo pra quem tá pensando em comprar um microfone de lapelo assim, sem fio. Eu tive o com fio, mas o com fio nem funcionou. Esse sem fio eu achei a tecnologia muito legal. Só não achei a qualidade dele muito boa, até porque o preço, né? Então, é isso. Mas vale o custo-benefício. Outra coisa, me segue lá no Instagram, tá? Lá no Instagram eu posto sempre coisas em tempo real. E posto também pra vocês toda vez que eu posto vídeo aqui no canal. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho